Você já tentou fazer arroz integral em casa, mas ele ficou duro e sem graça? Calma, não desista! O arroz integral possui inúmeros benefícios e seguindo o passo a passo que vamos ensinar, não tem erro! O arroz integral apresenta algumas vantagens em relação ao arroz branco, pois dele é retirado apenas a casca mantendo a sua camada de farelo. Desta forma fica um arroz mais rico em fibra, proteínas, ferro, fósforo e cálcio, além de vitaminas do complexo B, que estão relacionadas com as funções do sistema nervoso e muscular e que pode estimular o metabolismo. Sua presença de fibras melhora o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade e fazem com que a absorção de açúcar diminua. Isso ajuda no emagrecimento quando unido a uma dieta. Podemos fazê-lo de forma bem simples apenas com alguns ingredientes. Uma xícara de arroz integral. Três copos de água fervente. Dois dentes de alho picados. Meia cebola picada. Duas colheres. Sopa, de azeite ou óleo. Algumas formas de preparos. Aqueça o azeite em uma panela, logo após refogue o alho e a cebola depois acrescente o arroz. Não é necessário lavar e refogue mais um pouco. Adicione o sal e a água fervente. Abaixe o fogo e deixe secar a água por 20 minutos aproximadamente. Para fazer um arroz integral bem gostoso de dar água na boca, basta você caprichar nos temperos, liberar a sua criatividade e ir além do alho e cebola. Incrementar com outros temperos de sua preferência. Sem esquecer de refogar o arroz com os temperos para que ele não fique duro e seja de fácil degustação. Gostou do nosso conteúdo? Abaixo terá um link para mais informações sobre o tema. Não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.